E agora, um assunto que ganhou muita repercussão ao longo do fim de semana em todo o Estado. A realização de um evento na cidade de Laguna, que gerou aglomeração de pessoas e a maioria delas sem máscara. A Vigilância Sanitária, inclusive, foi acionada e esse assunto vai ser levado ao Ministério Público. Mas quem conta pra gente agora em detalhes é a Manu Veiga, que acompanhou tudo isso lá em Laguna. Manu. Pois é, fim de semana agitado aqui na cidade de Laguna, no nosso sul do Estado. Inclusive, a gente está bem aqui em frente à estrutura onde aconteceu o Unispring Break, que reuniu universitários não só aqui de Santa Catarina, mas também do Rio Grande do Sul e do Paraná. E é claro que tudo isso trouxe muita repercussão por conta de aglomeração. Muitos adolescentes, jovens, que não estavam utilizando máscaras, não estavam respeitando o regramento sanitário previsto pelo governo do Estado. E aí, a Vigilância Sanitária precisou agir. E agora a gente conversa com o coordenador da Vigilância Sanitária aqui de Laguna, Jadson Freta. Jadson, como é que foi a ação de vocês? O que vocês constataram na hora que a equipe de vocês fez a ação? Como é que foi? Boa tarde, Malu. A Vigilância Sanitária, ela teve presente todos os dias o evento, constatando a aglomeração de pessoas, não tendo o distanciamento correto, previsto em lei. E o uso de máscara, que não estava sendo realizado pela aglomeração, estando muito próximo, teriam que estar todos com máscara. Mesmo que permitem, em espaço aberto, não ter a utilização de máscara, mas o distanciamento não estava sendo seguido, então teria que ter os dois. Foi infracionado pela aglomeração e a não utilização da máscara no decorrer do evento. Foram lavrados três infrações. Essas infrações vão gerar a abertura de processos administrativos, onde será julgado e será penalizado com uma multa. Com multas. Cada infração vai gerar uma multa. E será enviado também relatórios ao Ministério Público. Perfeito. Obrigada, Jadson, pela participação. Inclusive, falando sobre a Secretaria de Saúde, nós estamos aqui com a secretária do município, a Gabriela Siqueira, que vai falar um pouquinho, Gabi, inclusive, sobre o plano de contingência, o plano sanitário, todos os pré-requisitos referentes às exigências de portarias foram cumpridos por parte do evento. Essa primeira etapa estava ok com o município. Como é que foi todo esse alinhamento? Oi, Manu. Boa tarde. É isso mesmo, gente. Nós temos uma portaria da Secretaria do Estado, nós temos a normativa do município. O que antecede ao evento, que são os documentos a serem apresentados pelos organizadores, são avaliados com parecer e dado o nosso parecer final para a realização. O que acontece durante o evento, ele é realizado junto à fiscalização. Quando a fiscalização vê que o evento não está cumprindo o que está no plano de contingência, ela atua na sua capacidade técnica de atuar. É importante salientar que em toda Santa Catarina, esses eventos acontecem, os eventos com mais de 500 pessoas, como a gente vê o caso em Tubarão, nas salas hangar. Aqui nós estávamos em um ambiente aberto, porque o ambiente aqui, apesar de ter todo em cima, ele é aberto com circulação de vento. Então, assim, o plano de contingência apresentado pelo organizador do evento é o que consta no nosso parecer, o parecer da vigilância sanitária assinado pela Secretaria de Saúde em relação ao evento. O que acontece durante o evento tem que ser responsabilizado o organizador e é isso que a nossa vigilância sanitária atua e junto com os outros órgãos competentes, polícia militar, corpo de bombeiros que liberou os alvarás, não foram liberados somente pela Secretaria, pela vigilância sanitária através da Secretaria de Saúde. O alvará é liberado pela polícia civil, ele é liberado pelo corpo de bombeiros. Nós tivemos a ação da polícia militar aqui e essa ação da polícia militar foi em decorrência de questão de ordem pelo horário. Então, toda essa fiscalização, essa força-tarefa, a nossa guarda municipal estava nas ruas tentando conter os carros de som, que não faziam parte do evento, mas estavam na orla aqui do Mar Grosso. Então, toda a parte administrativa dentro do plano de contingência foi realizada pela vigilância sanitária através da Secretaria de Saúde. Gabrieli, muito obrigada pelas informações. A gente vai seguir acompanhando todo esse caso, até porque o assunto vai ser levado ainda ao Ministério Público. Nós estamos bem aqui na frente da arena, onde aconteceram todos esses eventos, eventos esportivos, eventos com atrações nacionais. Obviamente, é claro, atraíram muitos participantes ao longo de todo o fim de semana. A estrutura aqui já está sendo toda desmontada. A gente também, já nesse momento, não observa mais aglomeração, enfim. Todos os ônibus já estão se deslocando de laguna neste momento, dos universitários, tanto do Rio Grande do Sul como do Paraná. A gente segue acompanhando aqui as informações e qualquer nova atualização, a gente traz para vocês. Por enquanto, eu vou ficando por aqui e agora nós voltamos ao estúdio. Obrigado, Manu. A nossa equipe tentou contato com os organizadores do evento, mas até o momento nós não obtivemos resposta. Tchau. Tchau.